Certificado ou certificação. Qual é a diferença? Olá, meu nome é Helena Alcas, eu sou organizadora profissional e eu moro nos Estados Unidos há quase 20 anos, onde eu trabalho como personal organizer desde 2010. Eu sou uma instrutora da Associação Nacional de Organizadores Profissionais e de Produtividade Americana e eu também sou instrutora do meu curso online para personal organizer chamado Profissão Personal Organizer. O certificado ou a certificação são coisas bastante diferentes, mas que eu tenho visto uma confusão cada vez maior em torno dessas duas palavras que têm significados, como eu disse, bastante diferentes. Vamos ver a diferença? Por exemplo, eu tenho o curso online Profissão Personal Organizer e quando você conclui o curso, seguindo todos os passos que eu determino para que você complete esse programa, você recebe então um certificado de conclusão. O meu curso não tem o aval da Neipo ou do ICD ou da Ampop ou de qualquer outra instituição. Ou seja, o meu curso não é verificado por outras organizações, por organizações externas, como, por exemplo, o MEC faz com escolas. Então, o meu curso, quando emite um certificado, é um certificado dizendo para que você possa mostrar para o mundo eu fiz esse curso. Mas há uma diferença muito grande entre o certificado emitido por um curso pela conclusão de um curso livre e uma certificação. A certificação, ela acontece quando você segue determinados passos, como, por exemplo, os passos determinados pelo BCPO, que é o Board of Certified Professional Organizers, que é a instituição que, de fato, certifica profissionais de organização e produtividade aqui nos Estados Unidos. Você tem que fazer uma prova com quase 200 perguntas, você tem que provar que você tem tantas mil horas de trabalho, você tem que passar por uma auditoria comprovando que você, de fato, trabalhou aquelas horas e recebeu dos seus clientes por aquelas horas trabalhadas e várias outras etapas. Quando o BCPO, como é chamado, emite, então, a certificação, é porque você passou por todos esses passos, mas a diferença é que o BCPO, ele sofre uma auditoria externa por um órgão certificador que funciona mais ou menos como o MEC funciona para as escolas. Ou seja, no Brasil, até hoje, em toda a América Latina, na verdade, não existem escolas, cursos livres como o meu ou cursos de capacitação que tenham sido certificados por órgãos externos, comprovando que há uma certificação na emissão desses certificados que vocês recebem e que eu emito. Ah, Helena, mas eu pelo menos tenho esse certificado. Sim, você deve mostrar com todo orgulho que você se capacitou, porque, afinal, você está tomando um passo para profissionalizar essa sua nova carreira. Mas é muito diferente de você dizer que você é certificada, porque este é o termo dado para quem passou por um processo de certificação. Você, na verdade, recebeu um certificado ao final de um curso livre que não tem valor, na verdade, profissional. É muito diferente de você fazer um curso de uma faculdade, um curso técnico, não são equivalentes. Então, quando você concluir, se você quer dizer que você concluiu um programa, você pode dizer que você fez a sua capacitação ou que você concluiu o seu treinamento com o curso tal, com a escola tal. Mas é diferente de você dizer que você tem uma certificação. Ok? Eu espero que essa explicação facilite a sua compreensão, afinal, são termos tão parecidos, mas, infelizmente, com significados bastante diferentes. Um ótimo dia para você e eu espero ter ajudado a esclarecer um pouquinho essa questão. Um super beijo!